E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a Gisele, linda empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. Se você tá vendo esse vídeo, se você quiser comprar com a Gi, berra aí no número que tá na tela, 199-9637-8854. Lembrando que além do nosso YouTube, que é onde você está me vendo, nós temos o Instagram, nós temos o site de vendas, nós temos o TikTok, nós temos o Facebook, né? Tudo mãe caseia agora, tudo preparado pra vocês com muito carinho, tá bom? E o WhatsApp, né? O forte nosso tá aqui embaixo, adiciona aí na agenda Fala com a Gi, tá bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês as atividades que nós recebemos, né? Da semana 25, tá bom? Que começa aí com a redondinha, rosinha, olha que graça, essa redondinha, né? A redondinha, ela é bem bacana, ó. A gente usa aqui a abinha só pra levantar e aí a gente vem passando o dedo, logo ela já solta, tá? Olha que praticidade. Então, a redondinha em si, né, ela é sucesso. Eu não sei se eu vou ter pra venda quando vocês entrarem em contato, com certeza será o maior prazer vender pra vocês, tá? Teve um BOzinho da fábrica, galera, que em vez deles fabricarem o copo turmalina, foi fabricado o copo incolor enviado pra nós. Então, eu tenho esse copo aqui pra venda, eles vão mandar no turmalina, tá? Porém, esse aqui ficou de brinde, ficou de presente pra gente, ou seja, eu tenho ele disponível pra venda pra vocês, pelo menos por hora. Não sei quando vocês vão estar vendo um vídeo, não é? Então, se quiser comprar, berra aí, quem sabe eu vou ter ainda. Ele tem 400ml e o legal dele é esse detalhe, olha, que eu acredito que vocês estejam vendo. Conforme eu vou girando o copo, ele dá esse efeito aqui embaixo, né? É igual as Premieres no geral, né, gente? A Premier, a Prisma, ela tem um Q a mais, um algo a mais. E eu sou apaixonada por esse algo a mais dessas linhas. E aí, pra fechar, nós temos aqui a jarra, né? Essa jarra maravilhosa de 2 litros, com esses detalhes também no azul e no rosa, né? Eu gostei muito dessa estampa que a Tampo Air trouxe, ela é a jarra, ela é de 2 litros. E ela, pra abrir e pra fechar, aperta aqui, ó, o botãozinho, né? Aperta pra fechar e travar e aperta pra soltar. Aperta pra fechar e solta, né? Aperta aqui, ó, pra soltar. Essa daqui é aquela que tem um furo no meio, ou seja, dá até pra fazer um biduzinho. O pessoal sempre brinca, né? Não sei se vocês lembram, quando teve o estouro do fazer o bidu com a jarra, né? Que a gente coloca aqui o saquinho do bidu e despeja o líquido por aqui, né? Com uma outra jarrinha, né? Dá super certo, tá bom? Então, foram esses os prêmios, né? As atividades semanais da semana 25 de 2021, que eu queria compartilhar com vocês. E se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo, galera. E um beijinho da Gi e... Tchau, tchau! Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus